Combate a poluição sonora, equipes da prefeitura fizeram diversas apreensões nos últimos meses, nas últimas semanas e todo esse material vai ser destruído. Não adianta bater na porta aí da secretaria, já foi, viu? Você que teve o som apreendido, gastou 3, 4, 5, 10 mil reais, abre a imagem aí, olha o que vai acontecer. Vamos acompanhar aí o Mato Juca ao vivo, Mato Juca ao vivo, o trator vai passar o rodo aí, viu? O trator vai passar o rodo. Aí tem som que custa mais caro que um carro, irmão, tem som aí que custa 20 mil reais. Tem som que custa aí 15, 20 mil reais. Às vezes o som é mais caro que o carro. Passando o rodo aí, ó. É, rapaz. Aí, ó, ao vivo. Trabalho agora da Sedu. Lembrando que esses aparelhos, esses equipamentos foram apreendidos em Salvador pela prefeitura. Às vezes o cara tá em casa agora, hein, irmão? Olha meu som ali. Gastei 3, 4, 5 mil reais. É, irmão. Fazer o quê? É a lei. Aí, ó. Já deu a primeira volta, retorna de novo. Flagrante agora do Mato Juca ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.